José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabele. Presidente da CBF garantiu Dunga vai até a Copa do Mundo e dirige a seleção olímpica. Eu pergunto a você, o presidente da CBF será que vai até a Copa do Mundo? Pelo menos não foi o Chile para evitar aquela concentração lá nos Estados Unidos. A mesma coisa acontece com o Flamengo. O vice-presidente de finanças é quem fala pelo futebol. E garantiu, Cristóvão está garantido, vai ficar até o fim, mesmo que haja derrota. Você acredita? Primeiro destaque do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. Cartão vermelho, garotinho, para a briga de torcidas de Flamengo. Você acredita que os caras brigaram lá na Arena Pantanal, em Cuiabá? Saiu a maior briga lá dentro dos caras, tem nego preso. O cara deu com a barra de ferro na cabeça do outro. Lá, aqui brigam. Aí vão, vamos jogar em Cuiabá. Lá brigam. 14 mil pagantes. Fiquei até surpreso com o público, foi quase ninguém no jogo, né? Flamengo vai para 14 mil. E os caras brigaram na rua, quebraram tudo, saíram no pau. Quando é que isso vai parar, hein? Que coisa, que loucura. Os caras só pensam nisso. Molezinha, vocês não gostam não, né? Não, tá. Chegou a hora do canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde. Amigo, eles não são chegados. Não, não são. A isso não. Agora, tem gente que gosta. É? E já não pode mais. Tá bom. Que é o meu caso. Muito bem. Agora, olha aqui. É o nosso, né? Nossa, não. Não, se inclui também. Olha aqui. Falar. Toca teu barco, mano. Tô tocando. Assume, né? É, tô remando aqui. Mas tá tudo certo. Agora, em compensação, a arbitragem é uma brincadeira. Lá e aqui. Aqui e lá. O cara faz lambança, a gente fala sempre nisso. O cara faz lambança, vai apitar o clássico, domingo seguinte. O cara faz lambança, é capaz de apitar a final da Copa América. Isso em tudo que eu tenho lugar. Vai apitar hoje. E um detalhe. O jogador tem que ficar atento. Você não pode hoje mais olhar pro cara. Se fizer gesto, cartão vermelho. Se discutir com o gato, cartão vermelho. Se tropeçou, cartão vermelho. Bom, tá certo. E eles? E eles? Que fazem lambança todos os dias, todos os momentos, são suspensos? Rasgam a suspensão e botam eles pra apitar de novo. Tem alguma coisa errada aí. Eu acho, não tenho nada com isso, mas acho que o sindicato de jogadores, associação de jogadores, tem que entrar também. Com um detalhezinho lá, pra esse monte de gente aí fazendo besteira. Disputado por Vasco e Fluminense, Ronaldinho Gaúcho deve ser apresentado por time da Turquia nos próximos dias. Pelo menos é isso que diz o presidente do clube. Entenda toda essa história rodando o VT. Eurico Miranda afirmou que Ronaldinho Gaúcho estava 90% certo no Vasco. Mas o presidente de um time turco já deu como certa a contratação do jogador. Assis, irmão e agente de Ronaldinho, disse que ainda está ouvindo propostas e que não tem nada confirmado. Além do Vasco, outro clube carioca está de olho no meio campista, o Fluminense. A contratação, que antes era considerada complicada, agora é vista com muita animação pelos dirigentes do Tricolor. O vice de futebol do Flu, Mário Bittencourt, chegou a afirmar que Ronaldinho Gaúcho é o jogador que todos gostam. E agora, qual camisa o craque deve vestir? Olha, o Ronaldinho tem o melhor empresário da praça no momento. É o irmão dele, o assiste. Ele correu aqui, correu ali, avisou, todo mundo ficou animado, nego anunciando e tal. Ele acerta com o Antalyspor, lá da Turquia, que é o time do Heitor. Então, de repente, ele vai jogar lá. O cara falou, bom, dá grana. Quanto custa? X? Ele procurou saber. Primeiro o assiste foi na vida. Paga quanto? Tem casa noturna? Tem. Então, estou dentro. Tem grana? Tem. Então, estou dentro. Não é, Gilson? O Ronaldinho Gaúcho, Zé Carlos, ele está em final de carreira, ele está aproveitando esse final de carreira para arrecadar mais. Agora, ele, você viu ali, no Barcelona, ele foi um negócio de maluco. Ele jogou para caramba. Apareceu o lance ali. É brincadeira. Depois não é só isso não. Você leva o DVD das grandes jogadas do Ronaldinho Gaúcho, tanto no Barcelona, ou nos times por onde ele passou. Mas o mundo todo viu isso. É, viu isso e ele não precisa nem de DVD. Não é, Gilson? É, e também tem um negócio. Eu sou fã dele. Acabou o problema. Eu também. Mas também tem uma coisa. Ele pode levar dois, duas... Não é o nome disso? DVD, querido. É. Dois DVDs não é da minha época. É, pois é. Duas fitas. A minha época é a fita. É. A sua também. Então, dois DVDs. Um, das boates e tal, do show que ele dá, na boate, e do futebol. É. Porque de piores momentos no futebol não tem. Não tem. Faz a boate também não tem. Não, não, não. Ele leva, ele vai pra dentro, acabou o problema. Agora, tem um detalhe importante. Nessa fita que passou aí, esqueceram de botar na seleção brasileira. Aquele jogo contra a Inglaterra. Aquela falta. É, e contra a Venezuela também. Contra a Venezuela. Ele tribulou três, numa gigada só. Ele é brincadeira, não. Será que isso aí faz com que a gente repense em termos de seleção brasileira? Por exemplo, o Kaká tá jogando nos Estados Unidos. O Kaká joga mais do que esses caras que estão jogando aí na seleção? Tá jogando bem. Ainda joga. Jogando bem. Ainda joga. Se seleção é a reunião dos melhores no momento, a filosofia do... Agora é renovação. A filosofia do Dunga tá certo. Agora é renovação, ok? É, renovação. Mas olha aqui. Não é pra qualquer treinador, não. É. Treinador. De currículo, cara. É currículo. Ah, mas ele é ruim. Ele é treinador? É. Então, tá tudo certo. Tá dentro. Quem não é, não é. Você sabia? O atacante Bill está fora do Botafogo. E a decisão foi tomada pelo próprio jogador. E você vai entender a história. Tem um negócio de familiar aí. Roda a VT. Após quase seis meses jogando pelo Botafogo, o atacante Bill pediu a saída do time. Em mensagem enviada para os companheiros de equipe, o jogador agradeceu o carinho e disse que voltaria para se despedir. Bill alegou problemas pessoais, além de propostas de times do exterior. E o clube não se opôs à decisão. A diretoria já procurava outro atacante para compor o elenco após a queda de rendimento do atleta. Recentemente, a ex-mulher do jogador pediu proteção à polícia após ameaças feitas por ele. Com uma meta de 30 gols para a temporada, Bill marcou apenas 11 em 28 jogos. Em nota no site oficial, o Botafogo informou que a rescisão de contrato será feita nesta quarta-feira. E o Botafogo ajeitou aí o negócio, agiu o presidente Carlos Eduardo Pereira com bom senso e principalmente com uma camaradagem muito grande, né Gerson? Eu achei de uma alisura, uma correção, presidente. Sentiu o drama do Bill, problema familiar, que é complicado, que é complicado. Ele tem que resolver o problema dele, ninguém pode se meter nisso. Não estava jogando bem, hein? Exatamente. Talvez por causa do problema sério. Então, o que acontece? O presidente viu corretamente, disse, olha, então tudo bem, está liberado, vai tratar do seu problema. E o Botafogo recebeu. Agora o Rafael Oliveira, que é aquele centroavante do Botafogo, da Paraíba, fez um estrago aqui diante do Botafogo. E tem um garoto, o Luiz Henrique, lá da Sub-17, que também subiu. Que foi um artilheiro. Foi um artilheiro, é um bom jogador também, artilheiro. Então tem um garoto e tem esse rapaz que também faz gols, né Carlos? Que é muito bom. O Bill, infelizmente, no Botafogo e não jogou isso tudo que a galera esperava dele. Não deu liga. Não deu, não deu liga. Esse presidente do Botafogo é um cara espetacular, né Carlos? Depois, ele tem uma ONG só de pegar cachorro na rua. Ele vê cachorro na rua e fica doido. Vai lá e pega e leva pra casa. Mas tem um amigo assim também. É verdade. Se eu pudesse, levaria todos. Um mês após assumir o comando do Flamengo, e não é que o Cristóvão Borges está sendo questionado internamente? Saca só. Com apenas seis partidas à frente do Flamengo, a situação de Cristóvão Borges começa a se complicar. A derrota para o Vasco no último domingo, até então o lanterna da competição, e o nível de futebol apresentado pela equipe, desde a sua chegada, aumentou a pressão em cima do treinador. Uma vitória na próxima quarta-feira em cima do Joinville, agora na última colocação da tabela com quatro pontos, será essencial para a permanência de Cristóvão no comando do time da Gávea. Caso contrário, o técnico poderá seguir o mesmo caminho do seu antecessor, Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo está na 17ª posição e abre a zona do rebaixamento com sete pontos conquistados em nove rodadas. Ô Gilson, o Cristóvão chegou mal no Flamengo? Chegou. Chegou mal não por ele, Zé Carlos, porque ele é um cara espetacular, super educado, uma pessoa muito legal. Só que ele não tem o carisma do Flamengo, Zé Carlos. Ele não jogou no Flamengo, ele não tem nada a ver com o Flamengo, coitado. Ele foi colocado ali. Agora, os resultados não acontecem. O time, vou repetir aqui, o time é fraco. Não é o Cristóvão, Antelote, Mourinho. Não tem como resolver, tem que contratar jogador. Não adianta, os caras são fracos, o time é ruim. Essa é que é a realidade. Vai ser sofrido, sim. Se perder do Joinville amanhã e o Vasco vencer o Havaí, o Flamengo entra em último lugar no campeonato. Lanterna. Lanterna do campeonato brasileiro. E com detalhe, amanhã o Flamengo dispensou o Thalisson para ir lá para o Ceará. O Armeiro chegou, mas o Armeiro não pode jogar, que tem problema. Burocrático, passe dele é lá da Udinese, está cedido ao Mila. A documentação não permite que o Armeiro entre em campo amanhã. Então, o Flamengo vai de Anderson Pico de novo. E o Paulinho? O Flamengo agora está querendo se desfazer do Paulinho, que era o melhor daquelas contratações. Ah, mas você disse, disseste bem, querido companheiro. Disseste bem. O Paulinho era um ótimo jogo. E o que mudou? Depois da condução ele caiu muito, não é mais aquele Paulinho. Quando, inclusive, na época o Flamengo teve proposta para vender o Paulinho e não vendeu. Até era o nosso pé, obrigado, Pelaipe. Foi o Pelaipe que trouxe o Paulinho. Dessa galera toda que o Pelaipe trouxe, só o Paulinho encaixou. Bruninho, né? Bruninho. Vem no pacote. Que pacote aquele? Quando abriu, abriu o pacote, abriu a caixa, só tinha o Paulinho. Ô Gerson, o Flamengo tem solução com esse elenco que tem hoje? Eu concordo com o Gilson. Não tem. Não tem. Com isso que está aí, não tem. Vai contratar, vai pegar a base. Tem que fazer uma outra coisa. Do jeito que está, a caminhada vai ser difícil. O Marcelo Cirino não era a solução? Não, não era. Cadê o Marcelo Cirino? Não acontece. É verdade. E com detalhe, alguma coisa está errada no Flamengo. O presidente Eduardo Bandeira de Mello é um cara que pegou uma folha lá enorme para fazer pagamentos, pagar dívidas e tudo mais. Mas quem responde pelo futebol hoje é o vice de finanças, Rodrigo Tostes. Foi ele, pelo menos, que falou. Não. O Cristóvão, mesmo que perca o próximo jogo, está mantido. O Rodrigo Caetano está mantido. Quando os caras começam a falar de prestigiado, mantido, eu começo a questionar. Olha só. O Flamengo joga amanhã com o João Envili, lá em Santa Catarina. Foi o Figueirense. Como diria aquele treinador contra o João Envili. Vai jogar lá amanhã. No domingo, joga no Maracanã com o Figueirense. Perde para o João Envili. Perde para o Figueirense. O Flamengo vai tostar é o Cristóvão, querido. Que não vai dar para segurar. A galera vai fazer pressão, irmão. É Flamengo, é torcida, é pressão. É time grande. É pressão, Tostes. Pressão, meu querido. A solução já foi discutida aqui. Poderia ser interna. Não tem jeito. O Jaime de Almeida, o Andrade que foi campeão, um da Copa do Brasil. Pega os caras ali e faz uma comissão, Júlio César. Por que não? E sairia muito mais barato que essas grandes contratações que ele tentou fazer. Mas os caras eles querem. Por exemplo, vamos lá. Vamos então rapidinho aqui. Andrade, foi o que no Flamengo como técnico? Campeão. Campeão brasileiro. Como jogador campeão do mundo. Como jogador não vamos nem falar, né, Zé Carlos? Pelo amor de Deus. O Jaime foi o que? Pegou o Flamengo lá na Reborréia e levantou o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Por que não põe os caras juntos ali? Adílio, Júlio César. O cara que foi criado na grávida que é Flamengo, pele vermelha e preta. E faz um acerto ali, uma comissão técnica. Andrade, Jaime, Adílio, Júlio César. Os caras que conhecem tudo ali naquela área. Aí vamos discutir. O que tu acha do Anderson Pico? Acho ele uma... Acho muito bom. Aí o fulano. Aí chega a conclusão de quem vai ser o lateral esquerdo. Você acha que tu é Fluminense? E se perguntar a Isabel Benito, ela tem uma outra expressão. Ela fala que é F.O. Ela fala que é F.O. Valar de Copa América. O Chile está na final da Copa América. Os anfitriões eliminaram o Peru. E na decisão vão enfrentar Argentina ou Paraguai. O jogo de hoje. Veja os gols. O jogo começou tenso. Com menos de cinco minutos, Zambrano e Vidal se estranharam. A trajetória da partida mudou depois que Zambrano deu entrada criminosa no adversário. E acabou expulso. Com um a mais, o Chile fez o primeiro com Vargas. O próprio Vargas chegou a mandar mais uma para o gol. Mas o Bandeira assinalou incorretamente o impedimento. Melhor no segundo tempo, o Peru empatou com este gol contra do zagueiro Medel. Mas a noite era mesmo de Vargas. De longe, o artilheiro do torneio acertou um foguete e marcou um golaço. 2 a 1. Classificado, o Chile vai assistir de camarote a outra semifinal entre Argentina e Paraguai. As equipes vão a campo nesta terça-feira aqui no estádio municipal de Concepción. O árbitro Sandro Meira Ritch foi escalado para apitar a partida. É o que o Canhota falou. O Sandro Meira Ritch fez aquela lambança do Chile-Uruguai beneficiando o Chile. Esse hábito de ontem também beneficiou o Chile. Então, quando expulsou o Zambrano, botou lá o time do Peru com 10 jogadores. Não teve a mesma atitude quando o jogador do Chile fez a mesma coisa. Empurrão, mão na cara. Enfim, o cara faz lambança, é premiado. Essa é a realidade da arbitragem no Brasil, na América do Sul e no mundo. Rápido intervalo, a gente volta já já, batendo bola com você. Chegou a hora do recado final do Gilson Ricardo. Vamos ver hoje se o Messi vai arrebentar na Copa América. É o que temos para ver, querido. E se o Sandro Meira Ritch arrebenta com a paciência da gente. A última do Canhotinha. É verdade, mas se o árbitro de hoje, nosso querido brasileiro, não apitar legal, vai ser Flórida para explicar isso. Amanhã, depois da Isabelle Benito, novo encontro batendo bola. Boa tarde para você.